Palestra Transtornos Alimentares, Anorexia, Bulimia, Comer Compulsivo Dr. Wendy Lobo Ribeiro, Psiquiatra e Psicoterapeuta do Projeto de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo Associação Fênix, dia 26 de julho de 2012 Boa noite! Boa noite! Então primeiro quero agradecer ao Padre Benedito e eu espero também receber muitas bênçãos aqui hoje Padre Benedito é meu aluno, diga-se de passagem, o melhor aluno que eu tenho que já poderia inclusive ser professor mas que humildemente ele está fazendo mais um curso Padre Benedito então está na presidência da Fênix a Fênix então é uma entidade muito séria e que preocupa muito com as pessoas que geralmente o governo não preocupa nada que são as pessoas que têm sofrimento mental importante então quando o Padre Benedito me falou que tinha assumido a presidência da Fênix eu fiquei extremamente feliz porque quando eu cheguei em São Paulo isso tem uns sete anos mais ou menos eu soube da Fênix inclusive confesso que os primeiros materiais de saúde mental que eu estudei foram da Fênix então a Fênix ela tem uma história da minha vida bastante importante e quando ela passou pela direção do Padre eu fiquei ainda mais feliz então a Fênix Associação de Saúde Mental e que nós, tudo que for possível Padre inclusive estou com alguns livros com o senhor tudo que for possível para nós fazermos Fênix cada vez mais Fênix aqui é a mesma, é a mesma, é a Associação de Saúde Mental então aqui já está mais que nascida e crescida agora ela só precisa reproduzir-se pelo Brasil inteiro, pela América Latina e nós temos certeza que o Padre vai conseguir fazer isso muito bem portanto, eu fico chateado com a Fênix com a única coisa não tem material de transtornos alimentares, de doenças alimentares então foi prestigiado o bipolar, foi prestigiado a esquizofrenia mas não foi prestigiado os transtornos alimentares então se o senhor quiser produzir algum material, nós estamos à disposição e falar em alimentação, num lugar onde, aqui temos meia-meio, mulher e homem meia-meio mais ou menos então até que estamos equilibrados porque as mulheres estão pensando em alimentação estão pensando em emagrecer estão pensando em comer o tempo inteiro e quando falamos em doenças alimentares ou transtornos alimentares então a gente precisa saber de sofrimento alimentar quem sofre por alimentação hoje, por exemplo, eu sofri de fome e às vezes eu sofro, sabe de quê? de gulodice, como demais quando nós vamos falar da doença alimentar quando estamos falando de doença alimentar doença alimentar são pessoas que sofrem por causa da alimentação o que que é compulsão? seria uma gulodice exagerada comer exageradamente sem ser por comemoração é comer exageradamente muito, uma quantidade muito grande escondido compulsão alimentar é um dos sofrimentos alimentares que é comer exageradamente, sem motivo e fazer mistura mistura, digamos, incomum fazer mistura incomum o que que é uma mistura incomum? entre nós, por exemplo a pessoa mistura toddy e arroz com pão envelhecido com arroz mofado com açúcar com uma pitada de sal compulsão alimentar é comer exageradamente sem motivo escondido com mistura incomum e em quantidades, logicamente exageradas exageradas algumas medicações que atuam na cabeça como é o caso do Leponex que inclusive é uma medicação excelente é uma medicação antiga e boa geralmente achamos que medicações antigas são ruins e que só as novas são boas Leponex é um exemplo de medicação que é antiga e muito boa algumas medicações aumentam a fome o sonho de todos nós é usarmos medicação que só façam efeitos positivos e que não tenham efeitos negativos infelizmente a ciência ainda não conseguiu chegar nesse ponto geralmente a melhor maneira de controlar essa fome causada por exemplo pelo Leponex é fracionar a alimentação em mais vezes por dia por exemplo se o senhor alimenta quatro o senhor divide isso em seis vezes se o senhor alimenta seis o senhor divide em sete se o senhor alimenta sete o senhor divide em sete e meia a mesma quantia isso é difícil? é é difícil e geralmente as pessoas não tentam então o que eu digo para o senhor é para tentar aumentar o número de vezes e diminuir a quantidade de cada uma das vezes agora é a vez da pergunta da senhora como que é o nome da senhora? dona Edith dona Edith né? existe dona Edith um pensamento entre todos nós aqui que quem tem algum sofrimento mental algum problema emocional algum problema mental psiquiátrico psicológico que não tem doença física que só tem doença mental então se alguém porta se alguém apresenta uma determinada doença mental quando fala que está com dor de cabeça a família não acredita o vizinho não acredita ou mesmo o psiquiatra não acredita então o que eu queria que o senhor entendesse é que deve falar para o seu médico sim e não só para o psiquiatra mas também para o ginecologista por quê? porque as vezes essa mudança de peso pode ser por causa do tratamento e da doença mas que felizmente pelo que eu vejo está controlada que ótimo então que também pode ser por uma causa física que doença física que doença física que dá emagrecimento doença da tireoide que é um organzinho que a gente tem aqui anemia câncer e para a mulher e se Deus quiser a senhora não vai ter nada disso e para a mulher tem câncer de mama tem câncer de córulo do útero né então e que se Deus quiser a senhora não vai ter nada disso portanto emagrecimento e ganho de peso além de estarem associados à medicação ao adoecimento mental podem ocorrer também por causas físicas não é que estamos com a cabecinha em sofrimento ou já tratada que o resto do corpo não vai apresentar nenhum problema portanto na idade da senhora super importante fiquei super feliz que a senhora já marcou com o ginecologista porque o ginecologista vai avaliar a senhora fisicamente melhor do que o psiquiatra que vocês sabem né o cirurgião geralmente é o médico que não sabe nada mas resolve tudo o médico clínico ele sabe tudo não resolve nada e o psiquiatra não sabe nada não resolve nada ok então o que acontece é que bom que a senhora vai no ginecologista que ele vai ver porque que está mudando esse peso outra maneira de sofrer com alimentação é vomitando um sofrimento alimentar também é o vômito provocado muito bem quem falou induzido é o vômito provocado e alguém falou o vômito indu indu zi do então induzido então o vômito induzido mas com uma finalidade às vezes a gente induz o vômito porque tem um estômago ruim aqui é o vômito provocado que eu provoco com qual objetivo para emagrecer além do vômito além da compulsão alimentar então o jejum eu vou falar como que é o jejum das pessoas que sofrem por questões alimentares eu já tive paciente com doença alimentar que passa uma semana comendo apenas alface ok alface e água então aqui estamos falando das pessoas que fazem jejum prolongados quem tem doença alimentar às vezes faz jejum como eu falei para vocês para os senhores prolongados por exemplo de uma semana comendo por exemplo apenas alface e esse jejum prolongado ele é com qual objetivo é com o objetivo do emagrecimento então mais uma vez isso gera um sofrimento em relação a parte alimentar então as pessoas sofrem porque comem exageradamente escondido misturando coisas que não são comuns as pessoas sofrem então as pessoas também sofrem por jejum e qual outra maneira que as pessoas sofrem por alimentação elas sofrem também por vamos supor que a pessoa é magrinha e quando ela olha no negócio ela olha no negócio chamado espelho ela se vê muito maior a pessoa olha no espelho e ao invés dela se ver no espelho do tamanho que ela é ela se enxerga quando olha no espelho ela se enxerga muito maior é uma alteração da imagem então uma outra maneira de sofrer por alimentação além da compulsão além do vômito além do jejum é da visão distorcida ou visão errada de qual imagem da imagem do vizinho da autoimagem ou seja da imagem grande não é isso? autoimagem não? não da própria própria imagem visão distorcida ou seja errada da própria imagem então o indivíduo olha no espelho aqui eu estou me enxergando todo grandão então a pessoa se enxerga muito maior do que ela realmente é então esses são os sofrimentos alimentares dos sofrimentos alimentares nós vamos ter dois tipos de problema alimentar um deles é chamado de anorexia então anorexia é um tipo de sofrimento emocional em que a pessoa provoca vômito com o objetivo de emagrecer a pessoa faz jejum muito prolongado então eu estou falando de jejum como eu falei de uma semana comendo alface nós temos então a anorexia nervosa então o que é anorexia nervosa? o que é anorexia nervosa? anorexia nervosa é um tipo de sofrimento é um sofrimento em relação a comida a alimentação a pessoa sofre no caso da anorexia porque ela vomita as pessoas provocam vômito induzido para emagrecer e eu não estou falando de um vômito eu estou falando de 10 vômitos por dia eu estou falando de 30 vômitos por dia eu estou falando de 100 vômitos por semana tanto é que as pessoas inicialmente começam com o dedo para provocar pode usar usam também por exemplo essa caneta escova pena e com o passar do tempo vai ficando tão bom o vomitador que ele apenas faz uma prensa assim ó opa não estou conseguindo puxar todo o meu abdômen a compressão ele já vomita então vômito provocado jejum também exagerado todas essas pessoas tem muito problema com com o que com ela quem é ela tem muito problema com a balança por quê porque tem uma grande preocupação com o corpo com o peso a Dona Edith está falando de outro sofrimento alimentar como chama isso Dona Edith como que chama tomar remédio para ter diarreia tomar remédio para fazer muito xixi como que chama usar diurético e laxante purgações purgações o que é purgar então é colocar para fora grandes quantias então todos nós colocamos para fora alguma coisa todo dia cada um de nós fazemos o que um litro de xixi por dia eu marquei mas esqueci quanto eu fiz é cada um de nós fazemos o que uns 300 gramas de cocô por dia esse eu nunca pesei então nós temos as purgações que isso é colocar para fora grandes quantias ou seja tomar remédio para fazer muito xixi tomar remédio para fazer muito cocô lactopurga eu tomo um comprimido por dia quem tem doença alimentar toma quantos por dia 5 10 15 20 eu tenho pressão alta eu tomo remédio para fazer xixi furosemida só porque quem tem doença alimentar quem tem doença alimentar toma quantos comprimidos de furosemida por dia Cristina 2 3 4 5 6 assim por dia uma das maneiras e um dos sofrimentos alimentares também é tomar remédio para ter diarreia e tomar remédio para aumentar o xixi aqui então uma visão distorcida uma visão errada da autoimagem se eu subir aqui eu vou ter uma autoimagem não da própria imagem isso também é anorexia vomita faz jejum prolongado e tem uma visão errada de si geralmente está muito magro e geralmente está des nutrido ok esse tipo de doença doença chamada de chamada de anorexia nervosa dá em homem e dá em mulher sim mas dá muito mais em mulher dá muito mais em mulher ok certo nós homens ficamos com inveja estou brincando ficamos não agora existe uma outra doença alimentar que é a bu li bulimia nervosa que é uma doença alimentar então não é do coração quem está apaixonado não tem bulimia então bulimia nervosa e quem tem bulimia tem também visão errada de si ele se enxerga errado tem também faz jejum de vez em quando também purga quem apresenta a chamada bulimia nervosa o indivíduo vai ter tudo isso aqui e mais isso aqui quem tem bulimia nervosa tem vômito jejum visão errada de si purga e também apresenta compulsão ou seja come exageradamente sem motivo escondido mistura as doenças mentais as doenças da cabeça se isso surge do nada pergunta super boa quando a gente tem infecção de garganta a gente sabe que quem causou a infecção de garganta o vizinho não um bicho uma bactéria que entrou lá e começou a morder a minha garganta eu já tive tuberculose por isso que eu estou tossindo tanto então eu já tive pneumonia quem causou a minha pneumonia o vento trouxe quem que entrou em mim causou pneumonia que fez buracos no meu no meu pulmão bactérias qual bactéria micobactéria tuberculose então veio pelo ar e entrou diante de mim bactérias e o que elas fizeram no meu pulmão comeram um pedaço do meu pulmão quando eu quebrei o pé esses dias quem foi a culpa de eu ter quebrado o pé eu quando torci o pé isso é doença ficar com o pé torcido é doença é doença quem causou a doença a calçada do cassado ok então esses dias quando eu tive tuberculose eu sei qual foi a causa quando eu torci o pé eu sei qual foi a causa o meu cabelo está caindo qual o motivo que meu pai e minha mãe são carecas então a culpa é do meu pai e da minha mãe então tem problema que a culpa é da bactéria tem problema que a culpa é do cassado tem problema que a culpa é dos pais e eu fui em Brasília esses dias e queimei o rosto no sol conclusão quem foi a culpa da queimadura do meu rosto o sol né agora o sol e minha falta de prevenção ok fênix então o que eu quero dizer olha a pergunta dele super inteligente então a gente sabe causa de gripe sabe causa de tuberculose sabe causa de pé torcido sabe causa de queimadura no rosto mas para a maioria dos problemas emocionais como por exemplo anorexia e bulimia nervosa não sabemos a causa exata ele perguntou isso aqui aparece do nada geralmente a maioria das vezes esses comportamentos alimentares doentios iniciam a partir de um momento traumático na vida por exemplo terminou o namoro por exemplo se reprovou na faculdade por exemplo foi traído por exemplo perdeu o emprego muito bem geralmente essas doenças de maneira geral emocionais começam depois de um fator estressor ou seja de algum acontecimento na vida que faz aparecer isso daqui então a pergunta do senhor não tem uma resposta clara se o senhor tivesse perguntado como nós descobrimos aqui como que eu peguei minha tuberculose como eu torci meu pé como que eu queimei meu rosto agora eu não consigo dar a mesma resposta para o senhor não consigo há milhares de anos séculos atrás isso era considerado culpa dos espíritos ruins teve uma época já mais recente que a culpa era dos pais e hoje em dia a gente é mais humilde e a gente fala que não sabe de onde que veio porque que hoje em dia parecem as coisas somos mais burros porque não sabemos dar resposta para as coisas porque tudo que eu estou falando aqui alguns de vocês vão conferir na internet portanto eu tenho que falar apenas o que eu tenho certeza portanto a maioria das doenças mentais não sabemos a causa mas sabemos que parecem começar depois de um fator que ele chamou de estressor ou seja um fator grave alguma coisa grave que aconteceu na vida como perda de casamento como perda de emprego morte de uma pessoa querida pode ser pessoa e pode ser de um animal também reprovação no vestibular então qual que é a boa notícia disso daqui que tem tratamento e o mais importante que tudo isso aqui é muito sofrimento geralmente não aparece sozinho infelizmente geralmente doença alimentar acontece junto com dependência de álcool e droga acontece um transtorno bipolar acontece com outras doenças mentais então infelizmente geralmente quem porta doença alimentar também tem outros problemas e a grande notícia é que tem tratamento o tratamento para anorexia nervosa que são as pessoas que ficam muito magras e desnutridas é inicialmente nutricional para a pessoa voltar a comer e não purgar e não fazer jejum então o tratamento inicial de anorexia nervosa é alimentação para a pessoa ganhar peso então o tratamento de anorexia nervosa é comida e o tratamento de bulimia nervosa é remédio ok então o tratamento pode ser comida e o tratamento pode ser remédio mas em ambos os casos por serem doenças graves isso aqui vai precisar do psiquiatra do psicólogo bulimia e anorexia são doenças graves e complexas portanto não é doença para tratar com um profissional só quando alguém está com ansiedade leve ansiedade foi falada aqui várias vezes só a psicoterapia do padre pode resolver infecção de garganta só a benzetacil pode resolver agora essas doenças aqui elas devem ser tratadas com vários profissionais com o médico mais o psicólogo mais o terapeuta ocupacional mais o nutricionista principalmente para anorexia nervosa e assim por diante são doenças complexas alguns participantes aqui alguns amigos alguns algumas ovelhas do padre aqui me disseram que falaram sobre o instituto de psiquiatria lá no instituto de psiquiatria tem o ambulim que é um grupo que trata de doenças alimentares na escola paulista de medicina onde está sendo a sede da fênix tem lá o proata projeto o programa de transtornos alimentares proata programa de assistência de transtornos alimentares é isso? ok existe o glutão né o que que é o glutão? o glutão é o indivíduo que come exageradamente mas sem ter sofrimento emocional por conta desse comer exagerado tanto é que não provoca vômito não está preocupado com imagem corporal glutão glutão isso não é doença é um comportamento o glutão é o indivíduo que come exageradamente sem necessidade de vomitar sem preocupação com a forma corporal sem querer usar os métodos purgativos então o glutão é esse indivíduo que come exageradamente sem sem essas preocupações sem as características doentias para o indivíduo ser considerado portador de uma doença alimentar esses sintomas exatamente devem causar sofrimento o que é sofrimento? levar dificuldades para trabalhar dificuldades para vir à igreja dificuldade para resolver os problemas do dia a dia dificuldade para manter a higiene dificuldade para manter o emprego dificuldade para relacionar com o patrão com o subordinado com os familiares portanto trata-se de entender esses sintomas e comportamentos alimentares doentios quando eles causam sofrimento quando eles causam perturbação quando eles alteram o viver tranquilo produtivo trabalhando relacionando com as pessoas resolvendo os próprios problemas por que o indivíduo come escondido quantidade exagerada? exatamente porque ele vai ser cobrado ele vai estar envergonhado por não ter a capacidade desse controle logo para reduzir o sofrimento de ser criticado pela família qual que é uma das críticas da família? que compra os alimentos para uma semana e que ele come em um dia numa refeição certo? então esse comer exagerado e uma das até para prevenir esse julgamento essa crítica ele vai comer escondido quando eu falo que o foco é o tratamento nutricional isso não exclui não tira a importância da psicoterapia do tratamento psiquiátrico que algumas vezes vai ter que usar a medicação algumas vezes mas o mais importante é a alimentação sabe uma coisa super interessante? quanto mais magro o paciente fica mais ele se enxerga gordo mais magro ele se enxerga mais gordo mais magro ele se enxerga mais gordo mais magro ele se enxerga mais gordo e olha que interessante quando ele vai ganhando peso vai fazendo o contrário olha que coisa interessante quanto mais magro ele fica mais gorda ele se enxerga e assim que ele vai se engordando menos gorda ele se enxerga portanto assim que vai alimentando e que vai ganhando peso as pessoas acham que piora a maneira como ele se vê não vai melhorando a maneira como ele se vê portanto por que o ganho de peso é tão importante? porque assim que vai ganhando peso vai melhorando tudo inclusive a maneira como ela ou ele se vê ok? geralmente eu peço algumas vezes eu peço a paciente ela é magrinha e se enxerga grandona eu falo assim faz um desenho seu ok? então faz um desenho seu ela vai lá e faz uma cabeça desse tamanho um pescoço assim e um braço assim ok? essa aqui então é a maneira como eu me enxergo tá? eu enxergo a minha cabeça desse tamanho o meu pescoço dessa largura e o meu ombro desse tamanho então eu tinha uma paciente vocês assistem desenho da Xuxa? assistem eu assisto eu assisto a Bila Bilu quem é a Bila Bilu? ela é foa rosa certo? então eu tinha uma paciente que falava que ela sentia a Bila Bilu então essa é a maneira como eu me enxergo então posso contar padre? eu porto anorexia nervosa tá? então quando eu me desenho como é assim que eu me enxergo é assim que eu ponho aí padre que é meu psicólogo fez uma pegadinha comigo ele pediu pra me desenhar eu me desenhei e aí ele chamou minha assistente palco dele e aí agora você vai passar o pincel em torno de mim ela passou o pincel em torno de mim vamos ver o que que deu aqui olha o meu pescocinho olha aqui ó eu me enxergava aqui e quando ela passou o pincel ó a diferença entre o que eu enxergava e o que é? meu pescoço tá aqui? então aqui ó ó a diferença entre o que eu me enxergava e onde o pincel passou o meu rosto nossa quando eu tenho o rosto pequenininho ó a diferença entre onde o pincel passou e o que eu enxergo isso aqui é uma prova então que de fato a maneira como eu me enxergo está tá errada tá distorcida por quê? que eu enxergo que minha cabeça é dessa largura e ó o tanto que ela é menor quando passo o pincel eu enxergo que meu pescoço é dessa largura e quando passo o pincel posso ter um pescoço tão fino assim então conclusão a medida que vai alimentando e que vai ganhando peso sabe o que acontece? minha cabeça quando eu desenho vai ficando mais próxima do real meu pescoço vai ficando mais próximo do real pra você entender o sermão do padre ou a psicoterapia você precisa estar minimamente com energia ou seja precisa estar minimamente alimentado você não tem que fazer uma compulsão alimentar pra conversar com o padre e entender o que ele está falando você não tem que fazer uma compulsão alimentar pra poder saber conversar com o psicólogo o doutor Benedito agora eu posso concordar numa coisa é super difícil super difícil você fazer alguém que é magro está se enxergando gordo comer é por isso que alguns até são internados e é por isso que alguns até passam a alimentar por sonda do nariz que vai ter lá a pessoa pra aproveitar a terapia ou sermão tem que ter entendimento tem que entender o que está sendo conversado por quê? porque não é uma coisa mágica talvez a maneira que eu falei fiquei parecendo assim agora está magrinho nutricionista o problema é seu e eu estou indo embora e aí eu só volto quando ganha peso não esse trabalho ele pode ser feito ao mesmo tempo mas a prioridade é o ganho de peso então talvez o meu erro foi que ficou parecendo quis ser didático quis facilitar e ficou parecendo que eu entrego pro nutricionista sai correndo e só volto quando eu ganho peso não as três coisas podem acontecer ao mesmo tempo agora se não tem alimentação mínima na anorexia nervosa o resto todo não vai funcionar o rim vai estar funcionando mal o coração vai estar funcionando mal o cabelo vai estar caindo a pele vai estar feia a menstruação vai ter parado os dentes podem ficar feios e até caírem as unhas podem cair o interesse sexual vai diminuir o sono vai ficar alterado não vai conseguir trabalhar chega né tá bom? ok a palavra psicose significa que o portador ou seja que o paciente não não o que? entende a realidade que lendo essa é uma discussão bastante antiga pergunta bem inteligente a sua se o indivíduo que se enxerga diferente do que ele é isso parece que ele perdeu o contato com a realidade a maneira como ele está se vendo não é real tanto é que quando ela passou o pincel em torno de mim provou que eu não era aquilo tudo que eu achava estava enxergando que era então a palavra psicose ela é para os portadores que de alguma doença emocional da cabeça psicológica psiquiátrica mental que não entendem a realidade de maneira completa já se pensou várias vezes várias vezes grandes autoridades da saúde mental de colocar anorexia e bulimia nervosa dentre as doenças psicóticas mas não foram colocadas e eu vou te contar agora por que ainda bem que eu não sei responder essa pergunta porque para muitas doenças psicóticas de psicose vai precisar fazer um tratamento talvez pela vida inteira e com medicação enquanto que estas doenças como anorexia nervosa e bulimia nervosa não necessariamente para todos os casos precisa fazer o tratamento pela vida inteira então eu estou querendo dizer que se cura anorexia e bulimia nervosa não não se curam mas são doenças comparativamente quando se compara quem falou controláveis muito bem quando se compara com doenças psicóticas de psicose parecem ter um resultado melhor inclusive retirando a medicação enquanto que para doenças psicóticas geralmente não estou falando aqui porque é todo mundo mas geralmente vai precisar usar o remédio o resto da vida então essa pergunta só é uma pergunta feita inclusive Quilane por grandes cientistas mas ainda no fritar dos ovos não é considerada um transtorno psicótico obesidade mórbida só tem um tratamento em qualquer lugar do mundo o que que obesidade mórbida é quando calculamos o índice de massa corporal em que o peso dividido pela altura vezes a altura dá maior do que 40 quilos por metro quadrado qual é o tratamento de obesidade mórbida o tratamento para obesidade mórbida é só cirurgia em qualquer lugar do planeta terra eu conheci uma pessoa que tinha obesidade mórbida e conseguiu emagrecer eu até acredito que tenha só porque eu nunca vi quem conseguiu passar de obesidade mórbida para um peso normal sem ter uma doença grave então uma vez eu fiquei sabendo de um caso que a pessoa era obeso mórbida e conseguiu emagrecer não é que conseguiu emagrecer a pessoa portava câncer então ele emagreceu por causa do câncer agora o tratamento para obesidade mórbida é cirurgia é redução do estômago vocês se lembram que na anorexia como que era na anorexia isso aqui sou eu eu magrinho aqui tem um espelho e eu me vejo e eu me vejo grandalhão agora na vigorexia na vigorexia eu sou fortão a vigorexia é a a vigorexia é a anorexia ao contrário ou seja eu sou fortão eu malho oito horas por dia vocês estão vendo que eu sou fortão então a vigorexia a vigorexia é a contrarianorexia ou seja quanto mais bombadão eu fico mais eu me enxergo magrinho ok terminou o namoro por exemplo se reprovou na faculdade por exemplo foi traído por exemplo perdeu o emprego muito bem geralmente essas doenças de maneira geral emocionais começam depois de um fator estressor ou seja de algum acontecimento na vida que faz aparecer isso daqui então a pergunta do senhor não tem uma resposta clara se o senhor tivesse perguntado como nós descobrimos aqui como que eu peguei minha tuberculose como que eu torci meu pé como que eu queimei meu rosto agora eu não consigo dar a mesma resposta para o senhor não consigo há milhares de anos séculos atrás isso era considerado culpa dos espíritos ruins teve uma época já mais recente que a culpa era dos pais e hoje em dia a gente é mais humilde e a gente fala que não sabe de onde que veio por que que hoje em dia parecem os casos mais burros por que? porque não sabemos dar resposta para as coisas porque tudo que eu estou falando aqui alguns de vocês vão conferir na internet portanto eu tenho que falar apenas o que eu tenho certeza portanto a maioria das doenças mentais nós não sabemos a causa mas sabemos que parecem começar depois de um fator que ele chamou de estressor ou seja um fator grave alguma coisa grave que aconteceu na vida como perda de casamento como perda de emprego morte de uma pessoa querida pode ser pessoa e pode ser de um animal também reprovação no vestibular então qual que é a boa notícia disso daqui? que tem tratamento e o mais importante que tudo isso aqui é muito sofrimento geralmente não aparece sozinho infelizmente geralmente doença alimentar acontece junto com dependência de álcool e droga acontece com transtorno bipolar acontece com outras doenças mentais então infelizmente geralmente quem porta doença alimentar também tem outros problemas e a grande notícia é que tem tratamento o tratamento para anorexia nervosa que são as pessoas que ficam muito magras e desnutridas é inicialmente nutricional para a pessoa voltar a comer e não purgar e não fazer jejum então o tratamento inicial de anorexia nervosa é alimentação para a pessoa ganhar peso então o tratamento de anorexia nervosa é comida e o tratamento de bulimia nervosa é remédio ok então o tratamento pode ser comida e o tratamento pode ser remédio mas em ambos os casos por serem doenças graves isso aqui vai precisar do psiquiatra do psicólogo bulimia e anorexia são doenças graves e complexas portanto não é doença para tratar com um profissional só quando alguém está com ansiedade leve ansiedade foi falado aqui várias vezes só a psicoterapia do padre pode resolver infecção de garganta só a benzetacil pode resolver agora essas doenças aqui elas devem ser tratadas com vários profissionais com o médico mais o psicólogo mais o terapeuta ocupacional mais o nutricionista principalmente para anorexia nervosa e assim por diante são doenças complexas alguns participantes aqui alguns amigos algumas ovelhas do padre aqui me disseram que falaram sobre o instituto de psiquiatria lá no instituto de psiquiatria tem o Ambulim que é um grupo que trata de doenças alimentares na escola paulista de medicina onde está sendo a sede da fênix tem lá o PROATA projeto o programa de transtornos alimentares PROATA programa de assistência de transtornos alimentares é isso? ok existe o glutão né o que que é o glutão? o glutão é o indivíduo que come exageradamente mas sem ter sofrimento emocional por conta desse comer exagerado tanto é que não provoca vômito não está preocupado com imagem corporal glutão glutão isso é doença é um comportamento o glutão é o indivíduo que come exageradamente sem necessidade de vomitar sem preocupação com a forma corporal sem comer exageradamente escondido misturando coisas que não são comuns as pessoas sofrem então as pessoas também sofrem por jejum e qual outra maneira que as pessoas sofrem por alimentação? elas sofrem também por vamos supor que a pessoa é magrinha e quando ela olha no negócio ela olha no negócio chamado espelho ela se vê muito maior a pessoa olha no espelho e ao invés dela se ver no espelho do tamanho que ela é ela se enxerga quando olha no espelho ela se enxerga muito maior é uma alteração da imagem então uma outra maneira de sofrer por alimentação além da compulsão além do vômito além do jejum é da visão distorcida ou visão errada de qual imagem? da imagem do vizinho? da autoimagem ou seja da imagem grande não é isso? da autoimagem não? não da própria própria imagem visão distorcida ou seja errada da própria imagem então o indivíduo olha no espelho aqui eu estou me enxergando todo grandão então a pessoa se enxerga muito maior do que ela realmente é então esses são os sofrimentos alimentares dos sofrimentos alimentares nós vamos ter dois tipos de problema alimentar um deles é chamado de anorexia então anorexia é um tipo de sofrimento emocional em que a pessoa provoca vômito com o objetivo de emagrecer a pessoa faz jejum muito prolongado então eu estou falando de jejum como eu falei de uma semana comendo alface nós temos então a anorexia nervosa então o que é anorexia nervosa o que é anorexia nervosa anorexia nervosa é um tipo de sofrimento é um sofrimento em relação a comida a alimentação a pessoa sofre no caso da anorexia porque ela vomita as pessoas provocam vômito induzido para emagrecer e eu não estou falando de um vômito eu estou falando de 10 vômitos por dia eu estou falando de 30 vômitos por dia eu estou falando de 100 vômitos por semana tanto é que as pessoas inicialmente começam com o dedo para provocar pode usar usam também por exemplo essa caneta escova pena e com o passar do tempo vai ficando tão bom o vomitador que ele apenas faz uma prensa assim ó opa não estou conseguindo puxar todo o meu abdômen a compressão ele já vomita então vômito provocado jejum também exagerado todas essas pessoas tem muito problema com com o que? com ela quem é ela? tem muito problema com a balança por que? porque tem uma grande preocupação com o corpo com o peso a dona Edith está falando de outro sofrimento alimentar como chama isso dona Edith? como que chama tomar remédio para ter diarreia tomar remédio para fazer muito xixi como que chama usar diurético e laxante purgações purgações o que é purgar então? é colocar para fora grandes quantias então todos nós colocamos para fora alguma coisa todo dia cada um de nós fazemos o que? um litro de xixi por dia eu marquei mas esqueci quanto eu fiz cada um de nós fazemos o que? uns 300 gramas de cocô por dia esse eu nunca pesei então nós temos as purgações que isso é colocar para fora grandes quantias ou seja tomar remédio para fazer muito xixi tomar remédio para fazer muito cocô lactopurger eu tomo um comprimido por dia quem tem doença alimentar toma quantos por dia? 5, 10, 15, 20 eu tenho pressão alta eu tomo remédio de fazer xixi furosemida só porque quem tem doença alimentar quem tem doença alimentar toma quantos comprimidos de furosemida por dia Cristina? 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante uma das maneiras e um dos sofrimentos alimentares também é tomar remédio para ter diarreia e tomar remédio para aumentar o xixi aqui então uma visão distorcida uma visão errada da autoimagem se eu subir aqui eu vou ter uma autoimagem não da própria imagem isso também é anorexia vomita faz jejum prolongado e tem uma visão errada de si geralmente está muito magro e geralmente está des no tri do ok esse tipo de doença doença chamada de chamada de anorexia nervosa dá em homem e dá em mulher sim mas dá muito mais em mulher dá muito mais em mulher ok certo nós homens ficamos com inveja estou brincando ficamos não é agora existe uma outra doença alimentar que é a bulimia nervosa que é uma doença alimentar então não é do coração quem está apaixonado não tem bulimia então bulimia nervosa e quem tem bulimia tem também visão errada de si ele se enxerga errado tem também faz jejum de vez em quando também purga quem apresenta a chamada bulimia nervosa o indivíduo vai ter tudo isso aqui e mais isso aqui quem tem bulimia nervosa tem vômito jejum visão errada de si purga e também apresenta com pulsão ou seja come exageradamente sem motivo escondido mistura as doenças mentais as doenças da cabeça se isso surge do nada pergunta super boa quando a gente tem infecção de garganta a gente sabe que quem causou a infecção de garganta o vizinho não um bicho uma bactéria que entrou lá e começou a morder a minha garganta eu já tive tuberculose por isso que eu estou tossindo tanto então eu já tive pneumonia quem causou a minha pneumonia o vento trouxe quem que entrou em mim e causou a pneumonia que fez buracos no meu no meu pulmão bactérias qual bactéria micobactéria tuberculose então veio pelo ar e entrou diante de mim bactérias e o que elas fizeram no meu pulmão comeram um pedaço do meu pulmão quando eu quebrei o pé esses dias quem foi a culpa de eu ter quebrado o pé eu quando torci o pé isso é doença torcer ficar com o pé torcido é doença é doença quem causou doença a calçada no caçado ok então esses dias quando eu tive tuberculose eu sei qual foi a causa quando eu torci o pé eu sei qual foi a causa o meu cabelo está caindo qual o motivo que meu pai e minha mãe são carecas então a culpa é do meu pai e da minha mãe então tem problema que a culpa é da bactéria tem problema que a culpa é do caçado tem problema que a culpa é dos pais e eu fui em Brasília esses dias e queimei o rosto no sol conclusão quem foi a culpa da queimadura do meu rosto o sol né agora o sol e minha falta de prevenção ok fênix então o que eu quero dizer olha a pergunta dele super inteligente então a gente sabe causa de gripe sabe causa de tuberculose sabe causa de pé torcido sabe causa de queimadura no rosto mas para a maioria dos problemas emocionais como por exemplo anorexia e bulimia nervosa não sabemos a causa exata ele perguntou isso aqui aparece do nada geralmente a maioria das vezes esses comportamentos alimentares doentios iniciam a partir de um momento traumático na vida por exemplo de controlar essa fome causada por exemplo pelo liponex é fracionar a alimentação em mais vezes por dia por exemplo se o senhor alimenta quatro o senhor divide isso em seis vezes se o senhor alimenta seis o senhor divide em sete se o senhor alimenta sete o senhor divide em sete e meia a mesma quantia isso é difícil é é difícil e geralmente as pessoas não tentam então o que eu digo para o senhor é para tentar aumentar o número de vezes e diminuir a quantidade de cada uma das vezes agora é a vez da pergunta da senhora como é o nome da senhora? dona Edith dona Edith né existe dona Edith um pensamento entre todos nós aqui que quem tem algum sofrimento mental algum problema emocional algum problema mental psiquiátrico psicológico que não tem doença física que só tem doença mental então se alguém porta se alguém apresenta uma determinada doença mental quando fala que está com dor de cabeça a família não acredita o vizinho não acredita ou mesmo o psiquiatra não acredita então o que eu queria que o senhor entendesse é que deve falar para o seu médico sim e não só para o psiquiatra mas também para o ginecologista por quê? porque as vezes essa mudança de peso pode ser por causa do tratamento e da doença mas que felizmente pelo que eu vejo está controlada que ótimo então que também pode ser por uma causa física que doença física que doença física que dá emagrecimento doença da tireoide que é um orgãozinho que a gente tem aqui anemia câncer e para a mulher e se Deus fizer só não vai ter nada disso e para a mulher tem câncer de mama tem câncer de córulo do útero né então e que se Deus fizer a senhora não vai ter nada disso portanto emagrecimento e ganho de peso além de estarem associados a medicação ao adoecimento mental podem ocorrer também por causas físicas não é que estamos com a cabecinha em sofrimento ou já tratada que o resto do corpo não vai apresentar nenhum problema portanto na idade da senhora super importante fiquei super feliz que a senhora já marcou com o ginecologista porque o ginecologista vai avaliar a senhora fisicamente melhor do que o psiquiatra que vocês sabem né o cirurgião geralmente é o médico que não sabe nada mas resolve tudo o médico clínico ele sabe tudo não resolve nada e o psiquiatra não sabe nada não resolve nada ok então o que acontece é que bom que a senhora vai ao ginecologista que ele vai ver porque que está mudando esse peso outra maneira de sofrer com alimentação é vomitando um sofrimento alimentar também é o vômito provocado muito bem quem falou induzido é o vômito provocado e alguém falou vômito indu 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 então induzido então vômito induzido mas com uma finalidade às vezes a gente induz o vômito porque tem um estômago ruim aqui é o vômito provocado que eu provoco com qual objetivo para em ma gre ser além do vômito além da compulsão alimentar então o jejum eu vou falar como que é o jejum das pessoas que sofrem por questões alimentares eu já tive paciente com doença alimentar que passou a semana comendo apenas alface ok alface e água então aqui estamos falando das pessoas que fazem jejum prolongados quem tem doença alimentar às vezes faz jejum como eu falei para vocês para os senhores prolongados por exemplo de uma semana comendo por exemplo apenas alface e esse jejum prolongado ele é com qual objetivo é com o objetivo do emagrecimento então mais uma vez isso gera um sofrimento em relação à parte alimentar então as pessoas sofrem por quê palestra transtornos alimentares anorexia bulimia comer compulsivo doutor wendy lobo ribeiro psiquiatra e psicoterapeuta do projeto de transtornos alimentares do instituto de psiquiatria do hospital das clínicas de são paulo associação fênix dia 26 de julho de 2012 boa noite boa noite então primeiro quero agradecer ao ao padre benedito e eu espero também receber muitas bênçãos aqui hoje padre benedito é meu aluno diga-se de passagem o melhor aluno que eu tenho que já poderia inclusive ser professor mas que humildemente ele está fazendo mais um curso padre benedito então está na presidência da fênix a fênix então é uma entidade muito séria e que preocupa muito com as pessoas que geralmente o governo não preocupa nada que são as pessoas que tem sofrimento mental importante então quando benedito padre benedito me falou que estava assumindo tinha assumido a presidência da fênix eu fiquei extremamente feliz que quando eu cheguei em são paulo isso tem uns sete anos mais ou menos eu soube da fênix inclusive confesso que os primeiros materiais de saúde mental que eu estudei foram da fênix então a fênix ela tem um uma história da minha vida bastante importante e quando ela passou pela direção do padre eu fiquei ainda mais feliz ok então a fênix associação de saúde mental e que nós tudo que for possível inclusive estou com alguns dívidos com o senhor tudo que for possível para nós fazermos fênix cada vez mais fênix fênix aqui é o mesmo é a mesma associação ave então aqui já está mais que nascida e crescida agora ela só precisa reproduzir-se pelo brasil inteiro pela américa latina e nós temos certeza que o padre vai conseguir fazer isso muito bem portanto eu fico chateado com a fênix com a única coisa não tem material de transtornos alimentares de doenças alimentares então foi prestigiado bipolar foi prestigiado a esquizofrenia mas não foi prestigiado os transtornos alimentares então se você quiser produzir algum material nós estamos à disposição e falar em alimentação num lugar aonde aqui temos meia a meio mulher e homem meia a meio mais ou menos então até que estamos equilibrados porque as mulheres estão pensando em alimentação estão pensando em emagrecer estão pensando em comer o tempo inteiro e quando falamos em doenças alimentares ou transtornos alimentares então a gente precisa saber de sofrimento alimentar quem sofre por alimentação hoje por exemplo eu sofri de fome e as vezes eu sofro sabe de que de gulodice como demais quando nós vamos falar da doença alimentar quando estamos falando de doença alimentar doença alimentar são pessoas que sofrem por causa da alimentação o que que é compulsão seria uma gulodice exagerada comer exageradamente sem ser por comemoração é comer exageradamente muito uma quantidade muito grande esconde do compulsão alimentar é um dos sofrimentos alimentares que é comer exageradamente sem motivo e fazer mistura mistura digamos incomum fazer mistura incomum o que que é uma mistura incomum entre nós por exemplo a pessoa mistura tode e arroz com o pão envelhecido com arroz mofado com açúcar com uma pitada de sal compulsão alimentar é comer exageradamente sem motivo escondido com mistura incomum e em quantidades logicamente exageradas algumas medicações que atuam na cabeça como é o caso do leponex que inclusive é uma medicação excelente é uma medicação antiga e boa geralmente achamos que medicações antigas são ruins e que só as novas são boas leponex é um exemplo de medicação que é antiga e muito boa algumas medicações aumentam a fome o chão de todos nós é usarmos medicação que só façam efeitos positivos e que não tenham efeitos negativos infelizmente a ciência ainda não conseguiu chegar nesse ponto geralmente a melhor maneira é